Oi, oi, dorminha! Hoje nós estamos aqui com potinhos surpresas. Vamos ver o que tem em cada um deles? O primeiro potinho é o potinho vermelho. Vermelho em inglês é red. Uau! É a Peppa Pig com seu vestidinho vermelho e bolinhas brancas. E o Homem-Aranha, olha o cabeção dele. E a cabeça dele mexe. Eu adorei! O próximo potinho é o potinho amarelo. Amarelo em inglês é yellow. Uau! É a Rebeca, a coelhinha amiga da Peppa. Ela também é toda amarelinha. E olha só, é o pintinho amarelinho. Piu, 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 piu. Agora vamos abrir o potinho azul. Azul em inglês é blue. É o Big George, todo pequenininho. E com a camisa azul também. E aqui nós temos o Mickey Mouse. Ele está com uma roupinha de piloto de avião. Ah, eu adoro o Mickey. Vamos abrir o próximo potinho. Potinho rosa. Rosa em inglês é pink. Ah, é a ovelhinha Suzy, amiguinha da Peppa. O vestidinho dela também é rosa e ela está com uma mochilinha nas costas. Eu acho que ela está indo para a escola. E olha só, é um pés da Patrulha Canina, da Sky. Todo cor de rosa. Você só faz assim e sai uma balinha. Hum, eu acho que eu vou comer tudo. O próximo potinho é o potinho laranja. Laranja em inglês é orange. É a Mãe Pig com seu vestidinho laranja com florzinha. E uau, é um avião. Falta só mais um potinho. O potinho verde. Verde em inglês é green. Uau, é o Papai Pig. O Papai Pig é bem grandão. E a camisa dele também é verde. E olha só, é o Rock da Patrulha Canina. Ele está com seu uniforme de missão. E ele é bem macio. E para ver mais vídeos legais, clica em gostei e se inscreva no canal para receber mais vídeos. Até o próximo. Tchau.